Corteva apresenta Minuto Manejo Campeão Omira Olá pessoal, meu nome é Welton Barbosa, eu sou agrônomo de produtos da Corteva, fico aqui sediado em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Hoje estou passando para falar um pouquinho para vocês sobre essa importante doença na cultura da soja que é a mancha-alvo. É uma doença que vem roubando produtividade, dando prejuízo nas lavouras de soja do Brasil. E gostaria de compartilhar com vocês um breve trabalho que a gente fez separando grupos de variedades suscetíveis e grupos de variedades tolerantes num mesmo programa de fungicidas. E a gente pode ver que a gente teve respostas diferentes quando a gente apenas manejou as variedades, apenas manejou com um programa de fungicidas. Nesse mesmo trabalho que eu gostaria de compartilhar com vocês, a gente trouxe um produto que já é utilizado no mercado à base de proticonasol e fizemos a simples substituição dele pelo Viovan. Nesse manejo já continha Vessaria e isso fez com que a gente pudesse agregar em produtividade. Então pessoal, contem com a Corteva, contem com o Viovan, contem com Vessaria para vocês obterem maior produtividade com base em dados que nós produzimos aqui na Corteva e confiança que isso traz retorno para o desempenho da lavoura de vocês. Boa safra a todos, um grande abraço. Conheça a nova recomendação de manejo campeão Omira para uma colheita bonita de se ver. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Usa agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.